Nossa, uma bola! Vou levá-la comigo. Outra bola? A terceira bola é linda. Eu estou vendo a quarta bola, mas não vou conseguir tirá-la de lá. Olá, caminhão de bombeiros. Por favor, me ajude. Tudo bem, me mostre o caminho. Por aqui. Fácil, fácil. Coloque a carroceria debaixo da escada. A quarta bola. Valeu! Ah não, eu estou preso. Preciso de ajuda. Estou indo. O que houve? As minhas rodas estão deslizando. Certo. Eu vou chamar o reboque. Reboque? Precisamos da sua ajuda. O que houve? Venha comigo. Vou te mostrar. O caminhão dos bombeiros está preso. Vou tirá-lo de lá. Pronto. Obrigado, reboque! Tchau! Até mais! Tchau! 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 Tchau!